Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia com Deus para você, que a paz de Cristo esteja no teu coração e que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Eu quero orar contigo nesse instante, ser profeta de Deus na sua vida. Antes de orar, eu quero te entregar uma palavra que é direção e revelação de Deus para o teu coração. Oséias, capítulo 6, verso 3 diz, conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Esta palavra, para nós, é uma direção da parte de Deus para as nossas vidas. Precisamos entender que não tem como conhecer alguém sem se envolver com este alguém, sem se relacionar com este alguém. Na grande parte das pessoas que dizem servir a Deus, que dizem ser cristãs, elas não conhecem a Deus. Elas conhecem de ouvir falar como Jó havia dito, antes eu te conhecia, apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Há uma profundidade nesta palavra de Jó, sobretudo no que aconteceu em toda a sua vida, em toda a sua casa. E ele pôde ver a bondade e a restituição de Deus, depois de tudo o que ele viveu. É assim que muitas vezes acontece. Para conhecermos a Deus, implica em uma vida de maior profundidade, de experiências que temos com Ele. E se você quer conhecer a Deus, você precisa entender a necessidade de uma vida de relacionamento, de uma vida de oração, de consagração e de meditação. Ao passo que você se entrega ao Senhor, ao passo que você busca a Deus, você se torna um homem ou uma mulher com maior propriedade para falar a respeito de Deus. Porque sem relacionamento não existe conhecimento. Sem vida de oração não existe uma profundidade com Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Podemos ver lá no livro de Gênesis, que na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. E Deus também quer se relacionar conosco. Mas precisamos ter Deus como em primazia. Precisamos ter Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Ter tempo e gastar tempo e passar tempo com o Senhor. buscando a sua face, adorando a Ele, invocando o nome dEle, se relacionando com Ele. Receba esta palavra no teu coração, Deus quer se fazer conhecido teu. Que Deus em Cristo te abençoe. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo não. Abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e clique no sininho. Todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Faça parte desta corrente de oração. Faça parte deste canal de Deus para a sua vida. Já se inscreve e clica no sininho. Clica no joinha e escreva aqui nos comentários. Eu quero conhecer mais a Deus. Verbalize e escreva aqui nos comentários abaixo desse vídeo. Vamos ao nosso momento de oração. Pai querido, Deus de todo poder e Deus de toda glória. Oramos nesse instante, no sentido de te conhecer mais. Queremos te conhecer, como diz aquela canção, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida. Senhor, que este seja o alvo da vida desta mulher. Que este seja o alvo da vida deste homem. Meu Deus, nós queremos nos relacionar contigo. Meu Deus, nós queremos buscar a tua face. Quantas vezes a correria do dia a dia. Quantas vezes, ó Deus, as ocupações têm roubado o nosso tempo. Têm roubado a nossa vida de oração. E nós temos deixado para orar depois. Temos deixado para buscar depois. Nós temos procrastinado aquilo que é de maior importância para a nossa vida. Que é um relacionamento com o Senhor. Através da oração. Através da meditação. Através da consagração. Deus, dá-nos um dia na tua presença. Abençoa esta mulher de modo sobrenatural. Abençoa este homem de maneira poderosa. Deus, que o teu espírito esteja ministrado no coração desta pessoa. Nós assim te adoramos. E pedimos que a tua presença seja conosco. Em um nome santo. E um nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, em nome de Jesus, compartilhe este vídeo no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Envie para o máximo de pessoas. E esteja comigo aqui na oração da noite, às 18 horas. Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.